Fala aí, pessoal! Sou eu aqui, Orlando Stibler, trazendo mais uma novidade dos concursos públicos, que é o concurso da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é a LERJ. A LERJ já tem edital, já está com a prova marcada, prova dia 4 de dezembro. As inscrições, inclusive, são até o dia 17 de outubro. E é um concurso interessante, porque oferece duas funções, dois cargos com remunerações diferentes e com exigências diferentes. O cargo de especialista, onde você tem que ter um nível superior, tem que ter diploma, em determinadas áreas. Algumas determinadas áreas. Você procura lá, tem uma lista, eles têm algumas faculdades específicas. E o cargo de procurador, esse não, esse tem que ser para quem fez direito. Para quem fez direito, aí pode fazer esse concurso para procurador da LERJ. É um concurso que vai ser feito pela Fundação Getúlio Vargas, as inscrições estão abertas no site da própria FGV. Então é só você entrar lá. E aqui no concurso virtual, nós temos uma turma presencial para o cargo de especialista. Então nós temos uma aula, uma turma presencial, que é uma turma presencial e é uma turma online ao mesmo tempo. É muito interessante isso, até vale a pena dar uma explicação rápida, que quem se inscrever e fizer parte dessa turma presencial, que vai ter aula ao vivo ali com o professor, vai ter também direito a esse mesmo curso gravado, esse curso aí, depois, quando ele quiser assistir, quantas vezes quiser. Então a pessoa assiste ao vivo e ainda pode ter o curso inteiro para assistir. Aí as vantagens que eu acho mais interessantes com o curso virtual. Você assiste quantas vezes você quiser. Não tem essa coisa de limite. Não quero assistir 11 vezes, quero assistir 1 milhão de vezes. Você pode assistir. Você pode assistir até depois da prova. 7 dias depois da prova. E, além disso, todo o material é sempre atualizado de acordo com o edital que foi lançado. Então se houve alguma mudança, você tem certeza que o professor vai para a sala de aula e vai gravar essa mudança. Para que você chegue na prova preparadíssimo e com o melhor material, conteúdo, tudo o que você precisa para tirar uma nota máxima no concurso, no certame. Tá legal? Então não deixem de se inscrever. Procurem aqui no concurso virtual o concurso da Alérgica, uma bela oportunidade de emprego. Até a próxima, galera! Até a próxima, galera!